Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao hashtag Caixadinhos. E no vídeo de hoje eu venho trazer decorações baratas que parecem luxuosas do Mercado Livre. Começando mais um achadinho de decoração pra vocês. E segunda-feira eu postei um vídeo de decorações baratas que parecem luxuosas. Muitos de vocês me pediram o link dos itens e eu resolvi trazer algum desses itens que eu trouxe no vídeo de segunda-feira aqui pra vocês com links, então, pra vocês poderem ter decorações luxuosas, mas baratinhas na casa de vocês. Começando com o abajur de chão. Então eu trouxe esse primeiro abajur de chão, que ele tem esse pé meio que em triângulo, bem bonito, de madeira, com essa cúpula no tonzinho mais bege, né, um linhozinho bem bonito também. E o valor desse abajur é de R$280,50. E eu trouxe aqui essa imagem de referência pra vocês de uma sala de estar bem legal, que o abajur tá lá no fundo e olha a iluminação maravilhosa que ele está trazendo pra essa sala de estar. Tá vendo que não tem outras luminárias acesas e olha o aconchego que ela traz, fora que ela é uma linda decoração também. Dá pra usar do lado do rack, do lado do sofá, em algum cantinho da leitura. Na sala de jantar eu tenho clientes, né, a Tati, que sempre tá comentando aqui, inclusive, e a gente colocou uma luminária na sala de jantar dela, ficou a coisa mais linda. E eu trouxe um outro modelo de abajur de chão pra vocês. Quando eu falava abajur de chão, não precisa necessariamente ser só esse de cúpula, né, com o pé de madeira. Tem vários modelos, tem também estilo industrial. E esse aqui é um estilinho que combina com vários estilos de decoração também, industrial, escandinavo, minimalista. Ele é um monopé, que tem um pezinho só. Ele dá uma leve viradinha ali na base dele e tem duas dessas bolinhas de globo leitoso. Inclusive, essa minha luminária, vocês sempre perguntam de onde é, ela é da Leroy Merlin, só que infelizmente ela não vende mais. E essa luminária, com dois globinhos, preta, tem o valor de R$ 289,90. Aqui um exemplo pra vocês de uma sim que não é idêntica, mas é bem parecida. E olha que cantinho super especial e muito aconchegante que ficou aqui. Ela também fica muito legal em cantinhos da leitura, fica legal em um escritório, do lado do seu sofá, do lado do seu rack, em vários ambientes da sua casa. Outro item que também estava na nossa lista de decorações baratas e luxuosas é o espelho redondo. E eu resolvi trazer dois modelos aqui pra vocês, começando com esse modelo, que ele tem a moldura de madeira. Fica a coisa mais linda, uma madeira clara. Esse modelinho é de 60 centímetros, e o valor dele é de R$ 218,49. E aqui eu trouxe o exemplo de um ambiente integrado, uma sala de estar com sala de jantar. Uma sala de jantar lindíssima, com um bife ali e o espelho acima, com a moldura de madeira. Olha que coisa mais linda, deixa o ambiente super chique, super elegante e é super baratinho. E um outro modelo que eu trouxe aqui pra vocês, com a moldura preta. Inclusive, o espelho redondo aqui de casa tem a moldura de ferro preto, é a coisa mais linda. E esse que eu estou trazendo pra vocês é de 80 centímetros, então é um espelhão enorme, que dá pra usar em vários ambientes também, fica a coisa mais linda. Ele já vem com o kit de instalação, e ele tem outra cor de moldura também. O valor dele é de R$ 350,91. Pra um espelho tão grande, gente, o valor dele tá bem acessível, porque o nosso a gente pagou um valor bem alto. E aqui é um exemplo de um hall de entrada. Imagina você tem ali um espelhão enorme no seu hall de entrada, pra você, antes de sair, ver se o look está tudo certo, ou chegar a ver se tá tudo certo ainda também. E, além disso, também dá uma sensação de amplitude pra sua casa, fica a coisa mais linda. Aqui tá um ambiente bem clean, bem leve, e a moldurinha dele ali dá um bom destaque. Próxima decoração barata e luxuosa que a gente comenta são plantas. Eu resolvi trazer aqui no Cachadinhos pra vocês uma planta artificial, mas vocês também podem comprar as plantas reais aí na cidade de vocês, que com certeza é um valor bem acessível. Mas pra quem é uma pessoa que, Carol, não tem como todas as plantas morrem, ou tem gente que tem problema do pet comer as plantas, então geralmente traz a planta artificial pro pet não comer a planta, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E eu trouxe aqui um bambu moçô pra vocês. Ele vem com um vasinho bem pequenininho, mas é pra você colocar dentro de outro vaso, tá? Não usa ele com esse vasinho pequenininho, que é só a base dele. Esse bambu moçô tem o tamanho de 1,80m, ele é enorme, e o valor dele é de R$239,99. Aqui é um exemplo pra vocês de como ele fica lindíssimo, aqui é um ambiente tipo uma penteadeira, um local de trabalho, né? É muito, muito lindo. E a próxima opção eu resolvi trazer um vaso pra vocês usarem com essa árvore, ou com outra planta também. Então você pode comprar uma planta alta real, e usar um desses vasos também, que fica bem bonito. Esse link aqui tem várias cores de vasos pra vocês. Esse vaso é bem grande, eu acho que ele tem mais ou menos uns 40cm de altura. E o valor dele é de R$109,99. E aqui é um exemplo pra vocês, de uma planta alta lindíssima ao lado do rack. Isso é bem legal, porque além de trazer um pouco de natureza, ele também ajuda a preencher muito bem o espaço, fica a coisa mais linda. Se você tá precisando de uma ajuda pra decorar a sua casa, eu sempre gosto de dizer que a minha consultoria, ela é tipo montando ambientes também com cachadinhos, porque a gente vai olhar cada cantinho da sua casa, pensar o que a gente pode fazer ali pra transformar tudo, combinar tudo. E depois a gente pesquisa todos os itens. Então vamos pesquisar dentro do seu orçamento, dentro do seu estilo de decoração, paleta de cores. E você vai terminar a consultoria com um link pra comprar tudo que você precisa. Então se você precisa dessa ajuda, é só acessar o nosso site carolespris.com ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. Próxima decoração que eu trouxe lá no nosso vídeo de decorações luxuosas era padronizar recipientes ali do banheiro pra não ficar aquele monte de vidro de shampoo, condicionador colorido. Então você pode padronizar os vidros. Ou então lá na sua lavanderia, pra você não ficar com aquele monte de vidro de produtos diferentes, ou saco de sabão em pó, você pode padronizar e deixar a sua lavanderia ainda mais bonita. E olha, quem faz isso tem um diferencial na decoração de casa, viu? Eu resolvi trazer aqui pra vocês um frasco de um litro e ele tem o Bump, né? E aí você pode comprar um copinho e poder colocar, por exemplo, um sabão líquido, um alvejante, ou então um amaciante. E aí você etiqueta e deixa tudo bem padronizado e bem bonitinho. E o valor de cinco frascos desse, então vai dar pra colocar muita coisa, ele é de um litro, o valor é de 34 reais. E aqui eu trouxe uma imagem de exemplo pra vocês de uma lavanderia coisa mais linda que tem os frascos âmbar ali, só não tem o Bump, esses aqui, mas olha que lavanderia linda, como eles trazem uma decoração super bonita pra cá. E pra quem tem sabão em pó, eu resolvi trazer essa compoteira que eu acho super chique, o pessoal coloca o sabão em pó ali e coloca um scoop ali dentro pra poder pegar a quantidade ali, uma canequinha, alguma coisa, pra poder pegar a quantidade de sabão em pó. Fica a coisa mais linda. Essa compoteira aqui, ela é bem grande e o valor dela é de 78 reais e 99 centavos. E aqui um exemplo pra vocês de uma lavanderia coisa mais linda também, com três dessas compoteiras. Ali tem sabão em pó, tem alguns outros itens ali que é mais vendido nos Estados Unidos, que são algumas bolinhas diferentes, mas só de você colocar o sabão em pó ali já vai ficar a coisa mais linda. E um dos itens que a gente também colocou lá no nosso vídeo de decorações baratas e luxuosas, que é uma coisa que só quem se importa com decoração tem dentro de casa, que são mesas laterais. Eu acho incrível isso, mas pode reparar. Só em casinha que tá lá, no mínimo de decoração bonitinha, aconchegante, tem uma mesinha lateral. Eu trouxe esse achadinho aqui pra vocês, que é com duas mesinhas, ela tem o tampo no off-white, o pezinho dourado, bem fininho, muito bonitinho. E o valor dessas duas mesinhas é de R$ 209,99. E aqui eu trouxe uma referência pra vocês de uma sala de estar, a coisa mais linda. Ali são duas mesinhas, só que elas são quadradas. E olha que lindo, com o abajur ali também, eles colocaram essa escultura na parede dourada, então combina com o pé dourado da mesinha. Tá a coisa mais linda. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, porque nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante pra nós. E pra finalizar, eu trouxe essa mesa lateral de apoio. Eu acho muito legal essa mesa. Ela substitui, né, aquela esteira que fica no braço do sofá, que, gente, não deixa nada esteticamente bonito. E é uma mesinha muito bonitinha. Esse formatinho de mesa tem várias cores, estilos de decoração, mas tem de várias cores, amadeirado, com preto também. Essa aqui, ela é branca, no dourado, e tem um espelho dentro, fica bem bonita. E o valor dela é de R$179,90. E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei a outra imagem, ela encaixadinha no braço do sofá, e aqui eu estou mostrando a possibilidade de usar ela na frente do sofá. Então, às vezes, você não tá sentado do lado ali, né, pra apoiar no braço, você acaba sentando no meio, e aí você coloca a mesinha ali. Ou então, tem mais pessoas, né, você colocando a mesinha na frente, fica muito mais fácil das pessoas apoiarem ali também. E ela fica muito legal, porque ela se encaixa muito bem ali. Bom, esse foi o achadinho de decoração baratos e luxuosos pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolvaesprício. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.